Fala galera, tudo bem? É você que acompanha o portal Paranavaí em destaque. Nós estamos hoje na ótica oculista, viemos conhecer de perto essa loja maravilhosa e as novidades você vai conferir comigo agora. Vamos lá! Hoje eu venho falar da empresa Ótica Oculista, eu sou o Thiago Barbosa, o proprietário desse negócio, desse empreendimento. Uma empresa que nasceu lá em 2003, com uma grande necessidade aqui da região noroeste do Paraná. Uma empresa sólida, uma empresa que traz bastante satisfação ao cliente. Hoje dispomos da mais alta gama de aparelhos de medidas digital. Isso traz qualidade de visão, traz satisfação, traz conforto visual muito grande. Temos também as grandes marcas de armação, como os Anahik, como o Carmin, Ray-Ban, HB. Toda aquela grife que você conhece, você vai encontrar aqui na Ótica Oculista. Temos também todo o maquinário digital, máquina de alta precisão, maquinário importado da França. Isso também dá muita qualidade ao serviço, aos clientes. Temos também o grande aparelho Vise Office, que nos traz o título de Varilux Especialista. Esse é um título muito bacana, muito interessante ao cliente. A loja também tem bastante benefício quando tem esse título. Isso é a Ótica Oculista, que eu venho te dizer, venho te convidar. Venha conhecer a nossa loja, venha conhecer o nosso negócio. Aqui você terá satisfação no seu produto. Você alcançará aquilo que você realmente tem procurado. Música 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 Legenda Adriana Zanotto